A informação do João Vítor Cirilo, fala Cirilo. Alain Passos, amigos da Itatiaia, falamos ao vivo aqui do Grand Palais, o grande palácio de Paris. Nesse momento pode sair medalha pro Brasil, hein? Pode sair medalha de bronze pro Brasil no Taekwondo, categoria até 68 quilos. Edival Marques Pontes, o netinho, é o representante do Brasil. Estamos nos últimos segundos do combate contra o espanhol Paulo Pérez. Nesse momento tá sendo revisado um golpe, pra gente ver se vai ter pontuação em favor do brasileiro, pra saber se tem punição pro brasileiro também. O primeiro round, a primeira rodada foi vencida pelo brasileiro, apesar da pontuação em 3-3. Ele venceu por superioridade. O segundo round, a segunda rodada, foi vencida pelo espanhol por 6-4. E nesse momento, último segundo, tem o comando ali da pausa da arbitragem. Tá 4 a 2 pro brasileiro. Apenas um golpe pode evitar aquele conquiste. E nesse momento tem vitória brasileira. Tem vitória brasileira. No Taekwondo até 68 quilos. No masculino, Edival Marques Quirino Pontes. O netinho vence a disputa do bronze. Ele que perdeu nas oitavas. Ele que venceu a repescagem e disputou a repescagem porque o cara que venceu ele seguiu na competição. Ele teve a oportunidade de disputar a repescagem. E consegue duas vitórias. Consegue a primeira vitória agora, aqui no Grand Palais, aqui no Grande Palácio. Contra o espanhol Javier Perispolo. Ele vai festejar a medalha de bronze. Depois de vencer também o turco Rakan Reckber. Edival Pontes. De João Pessoa, na Paraíba, para o mundo. É medalha de bronze para o Brasil. É medalha de bronze para o Brasil. As lutas vão salvando o Brasil também nessa edição olímpica. Edival Marques Pontes conquista a medalha de bronze para o Brasil. No Taekwondo até 68 quilos. É medalha de bronze para o Brasil, Alampaço. Boa, boa Cirilo. Mais uma medalha aí para o Brasil. Boa informação chegando direto de Paris aqui na Itatiaia.